Imaginemos um casal que fizesse rarear a comida sobre a mesa, mas que ao mesmo tempo, deixando os filhos a passar fome, mas que ao mesmo tempo comprasse roupas caras para uma festa. Não faria sentido? É o que o governo federal faz em relação à infraestrutura, à viabilização, os projetos que estão em andamento para a Copa do Mundo. Faz algum tempo que eu me prego, especialmente no estádio de Brasília, o Mané Garrincha, a reconstrução do Mané Garrincha. O orçamento inicial previsto na ordem de 750 a 800 milhões, passou para 900, passou para 1 bilhão, 1 bilhão e 100, 1 bilhão e 200. Eu estava nesta cifra até que peguei no fim de semana o Jornal Estado de São Paulo e leio. Novo prejuízo no Mané Garrincha. As obras já estão calculadas em torno de 1 bilhão e meio, 1 bilhão e 500 milhões. Diz o Tribunal de Contas do Distrito Federal que há superfaturamento de custos, inclusão de itens desnecessários na construção do estádio e diversas falhas na execução do projeto. Está no Estado de São Paulo. É o estádio mais caro do Brasil, exatamente onde não há futebol. Com este 1 bilhão e 500 milhões, o Brasil não está preocupado? Seu governo federal iria acabar com a miséria? Brasil carinhoso? Pois é, mas o dinheiro está sendo levado para uma obra que não terá uso nem mesmo na Copa do Mundo. Dois ou três jogos, se tanto, 1 bilhão e 500 milhões. Os hospitais absolutamente depredados, sucatados, os médicos mal pagos, o corpo clínico deixa a desejar, falta medicação para os pobres, nem faro das escolas, nem faro da segurança. Mas o Mané Garrincha já está em 1 bilhão e 500 milhões. Ninguém diz nada. Os telejornais bonitos da noite não tocam no assunto. Sabem por quê? Porque têm interesses pesados de ordem publicitária. Não querem tocar na ferida da Copa do Mundo porque perderão dinheiro. Com este tipo de imprensa desgraçada e covarde, eu não tenho muito o que fazer. Mas o Brasil está botando dinheiro do meu bolso, do seu bolso, e depois não tem para o velho carente, que precisa de uma cirurgia, para a criança, para os pobres do Brasil. E eu não era o adversário dos pobres? Hipócritas de uma figa.